Rodrigo Barros e você. Oferecimento Flexform. Excelência no que faz. HP. Seja muito bem-vindo à primeira edição do nosso programa Rodrigo Barros e você. Aqui na nossa TV+, eu quero externar a você o meu carinho e também a honra de fazer parte agora aqui de todo esse time da TV+, estar sempre com você de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite, trazendo entrevista com os principais líderes do mercado corporativo, empreendedores, autoridades políticas e também personalidades. E ainda estaremos trazendo coberturas exclusivas de grandes eventos no Brasil e no exterior. Portanto, é um grande prazer e eu quero compartilhar com você, desde o programa de hoje, a minha felicidade. Para começar essa história aqui na TV+, uma homenagem ao nosso querido Carlos Carreira, a quem eu deixo um grande e forte abraço, estivemos na cobertura do lançamento do livro Collectors Book, Nação Corintiana. O Carreiras, que assim como eu, é um corintiano fanático. Se você não é corintiano, não tem problema, porque o Collectors Book não ficará apenas no time do Corinthians, mas o Santos também terá, o Flamengo também terá e quem sabe você que é São Paulino, você que é palmeirense, também pode ter o Collectors Book. A gente vai começar o programa de hoje com essa cobertura e eu quero dizer o seguinte, hoje a gente tem aqui uma participação muito especial do Fenômeno. Ele mesmo, Ronaldo Nazário, grande jogador da seleção brasileira, jogador do nosso país, mas que de fato criou uma identidade única com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu espero que você goste do programa de hoje e é claro, de domingo a sexta-feira, nos acompanhe às 11h30 da noite aqui na TV+. Seja muito bem-vindo e aproveite! Ao meu lado, o grande presidente André Sanches, ele que tem feito uma história brilhante no Corinthians e essa é mais uma conquista, né André? É uma honra para nós, né, ser o primeiro clube da América Latina a ter um livro desse nível, né? E desde que eu assumi a gente procura atender todas as camadas da sociedade, ou melhor, todas as camadas de corintianos, né, que nós temos corintianos e são maioria em todas as camadas. Então, tem produto para todos os gostos e todos os bolsos. Andréas, a gente tem percebido durante essa sua gestão uma belíssima gestão focada em planejamento. Você conseguiu, tiveram, né, a sua gestão teve grandes ideias e essas grandes ideias trouxeram diversos frutos para o Corinthians. Como é que está esse teu planejamento? Você tem essa preocupação com a sua saída para ter um futuro com o mesmo sucesso? Eu, quando assumi o Corinthians, era terra arrasada. Só quem viveu o Corinthians sabe como é que estava o Corinthians e eu nunca prometi títulos. Eu prometi, sim, a reestrutura do clube, dar paradigmas ao Corinthians, resgatar a credibilidade, trazer a estrutura novamente forte para o Corinthians e isso eu consegui. Títulos veio alguns, me sinto privilegiado também. E nos próximos presidentes daqui para frente, aí sim, nós vamos trabalhar bastante e só para título, né. O CT pronto, o estádio pronto, você só tem a conquista aí para frente, manter o patrimônio e ganhar título. É óbvio que, pela história que eu tenho no Corinthians, eu saindo, preocupa não só a mim, mas todos os corintianos e eu como corintiano também. Mas eu, se Deus quiser, vou fazer meu sucessor e sou conselheiro vitalício do clube e vou trabalhar junto para o Corinthians continuar crescendo e seguir o planejamento com alguns acertos e alguns erros para a gente fazer da melhor maneira possível. Você sempre fez parte do conselho, sempre participou e foi ativo no Corinthians. Mas agora, sendo presidente, você ganhou uma nova vitrine. Isso traz ônus e traz bônus. Qual que é, qual que está em cima aí, o ônus ou o bônus? Com sinceridade? Sinceridade. Num país hipócrita e preconceituoso como o nosso, se tornar público é crime. Então é ônus total? Total. Poucas horas de alegria. Mais amigos ou não? Não, mais amigos não. Mais colegas, mas perdi alguns grandes amigos. Nem sempre dá para acomodar a todos. Qual foi a tua principal realização no Corinthians? E aí, profissional e aquela emocional mesmo? Profissional não tem, porque eu sou amador, né? Eu não ganho nada no Corinthians. Pelo contrário, perco. Mas a maior realização foi eu ter apoiado a comissão do conselho, que fez um novo estatuto e que dali para frente não tem mais dor no clube e não tem reeleição, não tem nada. E o Corinthians está na modernidade, que é o que precisa ser. Cada um tem que se dedicar três anos por paixão e o restante tem que deixar os outros trabalhando, que é um projeto para o clube e não para pessoas. Você já pensou no teu futuro, você que é empresário, tem um futuro ligado ao esporte? Como é que está isso? O meu futuro é resgatar a minha vida pessoal, voltar a minha convivência da minha família, viver as minhas empresas novamente e o futuro a Deus pertence. Mas eu, largando o Corinthians, dificilmente eu pego outro cargo. Tem uma frase que eu já ouvi, que é o seguinte, o cara quando tem muita sorte, o sujeito fala assim, bom, aquele cara ali é um cara de sorte. Se ele pular, não importa de onde é, eu pulo junto. E você tem uma grande, formou uma grande amizade com o Ronaldo e o Ronaldo é um cara de muita sorte. Tem alguma coisa programada aí com ele para o futuro? Onde ele pular, eu estou atrás. André Sentes, boa. Obrigado, André. Eu estou ao lado de Pedro Sirotsky, sócio da editora Toriba, que hoje lança esse fenômeno que é o livro dessa nação, desses 30 milhões de fiéis corintianos. Corintianos, prazer estar com você e parabéns, Pedro. Prazer também te conhecer pessoalmente. É muita alegria viver essa noite, poder conversar com todo mundo e falar sobre esse momento que é histórico em todos os sentidos. Porque esse projeto aqui sela as celebrações do centenário do Corinthians de um jeito único, de um jeito absolutamente exclusivo. Agora, Pedro, existe justamente essa palavra, eu acho, exclusividade. Tem uma peculiaridade no livro que é o próprio formato dele. Tem várias peculiaridades. A começar pelo formato, que é um mercado novo que está sendo trazido para o Brasil em termos de alternativa, de segmento na área de exclusividade. É o primeiro livro feito, o que se chama de Collector Book, na história da América do Sul. E o Corinthians é o primeiro time das Américas a ter um livro dessas dimensões. Como é que foi pensado esse projeto? Porque eu sei que vocês, na verdade, tem outros projetos vindo por aí. Inclusive um com o nosso piloto Emerson Fittipaldi, também um grande ídolo do nosso país. Agora, pensar o livro. Quando você pensa em Corinthians, que fala de uma nação específica, como é que é isso? Conta pra gente. Isso significa um trabalho de dois anos de pesquisa, de investigação, de contato com gente que participou da história, de buscar aqueles que não mais vivem, mas os seus antepassados, para contarem um pouco da história. Depoimentos de celebridades corintianas e depoimentos do corintiano puro, do borracheiro, do barbeiro. De todas as histórias que vocês ouviram, eu tenho certeza que existem algumas que são especiais. Cita uma pra gente. Olha, vale a pena ler o depoimento do Boni, grande Boni, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, que ele conta uma história, eu conheço o Boni há muitos anos, mas não conheci essa faceta da vida dele, que a última vez que ele viu o seu pai foi antes de um jogo do Corinthians. O seu pai se despediu, foi para o jogo e ele nunca mais viu o pai. Então, tem histórias que ficam marcadas. Essa me arrepiou, eu confesso. Pois é, pois é. Agora, eu vou contar aqui uma coisa sua, que é uma coisa muito especial, mas eu tenho certeza que o seu coração foi mexido depois desse livro com a nação corintiana. Eu já sei que você vai falar. Mas o Pedro é gremista, também de uma grande nação. Conta pra gente uma passagem sua no estádio com o Grêmio, que foi uma passagem diferente na tua vida. Olha, eu teria muitas pra contar, mas talvez uma das mais marcantes da minha vida foi em 1995, que eu fui assistir em Medellín a final da Libertadores, que pro Grêmio bastava um empate pra ser campeão. E nós éramos 100 gremistas num estádio de 80 mil pessoas. E o Grêmio saiu perdendo e aos 30 do segundo tempo teve um pênalti a seu favor. E o Dinho marcou pro Grêmio e o Grêmio saiu de lá bicampeão da Libertadores. Imagine o sofrimento. Nós, gremistas, assim como os corintianos, pra termos alegrias, precisamos passar por muitos sofrimentos. Eu ia falar sobre isso. Essa sua história é normal quando a gente fala de corintianos também. Parabéns, prazer estar com você, sucesso nesse grande projeto e nos próximos. E parabéns pra nação corintiana que passa a ter como parte da sua história um livro desse tamanho. Os próximos tem Roberto Carlos, o ano que vem nós faremos o Centenário dos Santos, o livro do Flamengo, Emerson Fittipaldi. 2013 tem Ronaldo Fenômeno e Seleção Brasileira. 2014. Pra 2014. Prazer estar com você. Sucesso. Ao meu lado um craque do marketing, Rosenberg, diretor de marketing do nosso esporte clube Corinthians Paulista. E hoje mais uma conquista, né? O Corinthians tem conquista todo dia. Graças a Deus a Fiel responde bem a tudo que a gente faz. E esse livro é uma introdução, é um conceito novo de livro, é um registro assim da nossa história magnífico e é mais um recorde de timão, né? Aliás, o Andrés falou uma coisa curiosa, Rosenberg. Ele falou o seguinte, o corintiano ele é líder em todas as camadas, inclusive na camada que vai comprar esse livro. Exatamente, nenhum clube tem tanta participação da classe A na sua torcida quanto o Corinthians. Então nós temos que produzir uma camiseta de 30 reais pra concorrer com a pirataria e temos que produzir um livro desse. Eu acho que tem duas coisas fundamentais pra gente falar aqui e você é um dos grandes, eu sei que você tem um super time trabalhando com você, o Caio e todo o pessoal, mas é um dos grandes mentores desse time. O Corinthians deu um show de marketing nos últimos anos. A que você atribui o principal pilar, ou se não é um, mas os principais pilares deste show de marketing? Ah, é um só, é a Fiel. A vontade, o desejo que a Fiel tem de se apossar de tudo que tem a ver com o Corinthians, torna essa missão muito fácil. Nós simplesmente liberamos, soltamos a franga, é isso aí que nós vamos. E a receptividade é enorme, seja quando a gente patrocina uma equipe de corrida, ou... Fórmula Truck? O que for, pega. E agora com o Anderson, como fanático que é, eu acho que nós vamos sair aí com algumas academias e vamos continuar inovando. Sensacional. Agora tem uma coisa que é importante, acho que vale também a gente falar. O Brasil ainda sempre pensou de forma muito amadora no futebol. E o futebol, se a gente for olhar para a Europa, é um dos maiores negócios do mundo. Você acha que com esse crescimento do Brasil, e a gente já vem percebendo isso, a profissionalização dos clubes, isso é uma tendência de fato? Você acha que isso deve maturar em quanto tempo? Ah, eu acho que é irreversível. Se você olhar, apesar do Corinthians ser mais retumbante, como tudo que acontece com a Fiel, mas olha a revolução no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Santos, olha que desempenho espetacular da diretoria. Isso é muito bom, porque a gente só concorre entre os clubes na hora do jogo. Fora disso, a riqueza de um é a riqueza do outro. Eu não consigo vender minha camisa a cara se eu for jogar com o Palmeiras derrubado. Eu preciso de um Palmeiras fora. E isso está pegando que nem pólvora. Eu acho que a Copa vai ser um catalisador importante. E para nós, o próximo marco é a inauguração do estádio. O Corinthians com o estádio, com todas as propriedades, a comodidade que o estádio oferece, vai mudar de liga. Nós vamos nos aproximar muito de um clube europeu. Existe uma preocupação desses 30 milhões de fiéis, que é a saída do Andrés da gestão. Como é que isso fica no time como um todo? O planejamento continua? Está pensado a médio prazo? Está pensado a longo prazo? Olha, a gente já está pensando na eleição do Andrés, quando terminar o mandato do Mário Gobi. A gente trabalha com um planejamento de seis anos. A continuidade vai ser total. O orçamento de 2012 já é feito a quatro mãos. E o mais bonito é isso. Se a oposição ganhasse, o nosso quadro de oposição é muito melhor do que a oposição dos outros. Então, é uma ideologia que entrou no clube. Talvez a gente tendo caído tão baixo em 2007, com a frequência nossa nas colunas policiais, com a queda para a Série B, aquilo deu um instante de nacionalidade e a República Popular do Corinthians veio para ficar. Prazer estar com você. Quero registrar aqui, como corintiano que sou, o carinho que eu tenho por essa gestão e parabéns por tudo que vocês fizeram e fazem pelo nosso timão. É obrigação. Muito obrigado. E você acompanha o lançamento do Collectors Book, Nação Corintiana. Esse exclusivo livro, apenas 1.500 exemplares. Eu estou aqui com o meu HP Elite Book e o site corintians.com.br É onde você pode saber mais sobre o livro, que vai de 6 a 15 mil reais. É isso mesmo. Agora nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos direto da festa. Continue com a gente.